Amores, voltei gente, tava gravando um vídeo muito especial pra vocês, mas depois eu conto Eu tô já fazendo aqui, preparando o almoço Aqui ó, fiz um macarrãozinho, tá bom? Aí aqui é uma salsicha pra gente comer com cuscuz Aqui ó, uma salsichazinha Esse fogão gente, eu tenho que limpar, mas eu pensei assim Eu vou fazer comida, eu vou fazer fritura hoje Eu vou limpar agora pra fazer fritura e sujar de novo? Não vou gente Isso aqui no meu, coisa não sei o que que é É um carocinho no pescoço Entendeu? Aí eu disse não, não vou fazer isso não Vou esperar, vou fazer a comida Entendeu? Depois da comida pronta Aí sim eu faço, eu ir pro fogão Porque senão não vai adiantar em nada e eu vou me estressar Então, é isso Ah, tava procurando a faca Júlia ganhou gente, essa sandáliazinha aqui ó, linda Só que a correia veio assim ó, que ela tava sem correia Aí a moça tirou e comprou uma nova e mandou Só que eu não tô sabendo botar gente, porque é muito dura pra botar uma correia assim E aí eu não sei Depois eu vou ter que levar em algum lugar Pra colocar Eu já tinha lavado o prato hoje gente, só que Eu fazendo essa comida, né? Aí acabou já sujando esse tantão de prato todo aqui ó E aqui tá o fígado Onde eu vou fazer um fígadozinho com macarrão Tá bom? Que Júlia gosta Pra diferenciar Ela ama feijão Mas eu já percebi que ela tava ficando meio enjoadinha de feijão Então por isso Eu vou fazer Fica Aí Vou fazer esse fígadozinho aqui pra ela Pra ela não, não é pra nós duas Que mora eu e ela aqui Então não é só pra ela Aí botei ele pra descongelar Comprei assim ó Esse pedaçozinho assim Aí eu tenho que tirar aqui Uma pelancazinha que tem E temperar Aí eu acho que eu vou deixar ele no tempero Quando eu pegar ela da escola Que ela estiver tomando banho Eu frio Porque senão Ele não vai pegar tempero E eu gosto do fígado bem temperadinho Aqui ó Tem que tirar esses pevezinhos aqui ó Desça Desça Provavelmente esse boi tava com Gordura no fígado Que aqui tá cheio de gordurinha Mas bora tirar E eu prefiro tirar com a mão Do que com a faca Gente Tá cheio de gordura E aí 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 Eu dei o primeiro aqui. Pronto. Pronto. Consegui limpar bonitinho. E agora vou cortar. Só pelo amor de Deus, cuidado com a mão, viu? Quando eu vou fazer isso. Copeia para a barra disso. Quase vai me deixar. Puxo. Tua de frio. Tua de frio. Alistar. Tua de frio. Prontinho, gente. Aqui, ó. Fígado. Agora, bora botar sal e alho, que é o que eu bolo. Para a lua. E agora, o tampo. Prontinho e põe na geladeira, gente. E agora, eu vou escorrer o macarrão. São nove e pouquinho agora. Daqui a pouco já é hora de pegar ajuda na escola. Ontem ela teve curso. Ontem ela teve o curso, gente. Ou de baléu, de teatro. Eu acabei não gravando para vocês, porque foi o primeiro dia dela. E aí, eu acabei não gravando. Mas depois eu gravo. Tá bom? Outros dias. Porque ela vai ter curso o ano inteiro. Aí, outro dia eu gravo e mostro para vocês. Deixa escorrer o macarrão. Prontinho, macarrão escorrido. Aí, esses pratos eu vou lavar depois do almoço. E o fogão também limpar depois do almoço pronto. Tá bom? Porque vai sujar todo de novo. Então, é isso. Aqui, gente. Varrei o chão da sala. Tá bom? Varrei, passei pano. Tirei, gente. Vocês estão vendo, né? Tirei alguns desses plásticos que estavam todos rasgados. E com... E com a aparência de sujo. Sabe, gente? Aí, eu tive que tirar. Não tive solução. Tô muito chateada. Porque... Eu queria tirar só quando tivesse a capa. Tanto que eu dei, graças a Deus, que essa mesa veio com esses plásticos por conta disso. Mas não teve solução. Aí, eu fiz o quê? Esse daqui, ó. Do acento que não tava muito rasgado. Eu deixei pra Júlia. Porque Júlia tem a boca furada, gente. E eu tô com medo. Tô morrendo de medo. Não vou mentir. E o meu, né? Eu tive que tirar esse acento aqui que tava bem rasgado. Agora, esse daqui não tá tanto. Tá vendo? Então, eu deixei. Esse daqui também, ó. Aqui atrás, assim, ó. Não tá tanto rasgado. Mas os daqui tava bem rasgado. E aí, eu tive que tirar. Esse daqui mesmo eu tirei todo, gente. Eu tô muito chateada. Eu não queria ter tirado. Olha como é. Sem um plástico. Eu não queria ter tirado, gente. Ela tá tão limpinha, tão novinha. Eu só queria tirar mesmo quando eu tivesse a capa. Que aí eu tirava o plástico e botava a capa. E não ia sujar, entendeu? E aí, quando eu quisesse usar ela sem a capa. Eu usava um dia só. Algumas horinhas e botava a capa de novo. Pra não sujar. Mas não teve jeito. Eu tive que tirar. Mas aí. Limpei aqui, ó. A sala toda. Varri. Passei pano com desinfetante. Que boa, gente. Aqui, ó. No chão todo. Tá bom? Aqui, ó. Deixa eu desligar a luz aqui da sala. Aqui. Ligado a cozinha. Varri. Passei pano aqui na cozinha também, gente. Bota a ração da gata. Troca a água dela. Aqui, ó. Varri. Passei pano. Limpei o fogão. Que vocês viram que tava a situação crítica no início do vídeo. Limpei o fogãozinho. Tá bom? Lavei os pratos. Olha isso. E aqui ainda tem mais prato pra lavar. Porém, essas coisinhas aqui, ó. Eu vou deixar de molho na quiboa. Vou botar um papel aqui e vou deixar de molho na quiboa pra tirar essa mancha. Que com a quiboa tira. E aí fica limpinho e higienizado. Tá bom? Fazer isso. E aqui é fígado pra botar na geladeira. Aqui. Ô, galinha. Vou botar mais assim, então. Aqui é salsicha pra comer com cuscuz. E ainda tem que passar só um paninho nessa bancada aqui que tá empoeiradazinha. Tá bom? Aí só vou passar o paninho nela. E é isso, gente. Oi, oi, meus amores. Amores. Tô sofrendo mais um pouquinho. Mostra aí, Júlia. Ó, gente. Já tô fazendo de mim. Tô fazendo. Cookie! É, pode fazer os dois. Pode fazer tanto cookies como um biscoitinho de... Chocolate. É, aqueles biscoitinhos sem recheio, gente. Eu tô fazendo aqui. Já botei uma fornada aqui. Ó, vem, vem. Aqui. Aqui. Já botei uma fornada aí. Ali. E agora... Gente, eu tô mostrando assim porque minha mãe de baixo tá com a parte... Eu tô de short. Pode mostrar. Aqui é short. Ah, tá. É, e agora a gente vai fazer tipo um biscoitinho. É, sem recheio. Sabe? Pra gente merendar, tomar café, pararam. E aqui, gente, eu só usei esses ingredientes aqui, ó. Manteiga. Usei manteiga. Açúcar. Açúcar. A chocolatada e farinha de trigo. Farinha de trigo. Foi isso que eu usei pra fazer tudo aqui. Você tá gravando errado, Júlia. Tá gravando em cima. Sai de cima. Ai. Oi, gente. Quanto minha mãe... É... Terminando de fazer essa bolinha daí, eu mostro mais. Gente, é... Esses dois... Esses biscoitinhos estão prontos. Aqui é o cookie. Eu vou experimentar. Esse também eu vou experimentar. Eu vou experimentar. E os outros... Mãe, liga aqui o meu hoje pra eu mostrar os outros. Oi, meus amores. Amores, vocês viram aqui a última parte, né? Que Júlia gravou. Foi eu fazendo, né? Aqueles biscoitinhos pra eu acolher. E depois eu não gravei mais nada, gente. Mas agora eu vou fazer o quê? Eu vou tomar vergonha na minha cara. Né? Vou guardar os pratos. Licença. Vou guardar, gente, esses pratos aqui. Esses daqui são pra lavar, gente. É... É engraçado. Porque minha pia, gente, ela é... Ela é rasa. Ela não é uma pia funda. Aqui, tá vendo? Ó lá. Tudo que... Isso aqui esconde ela, gente. Isso aqui é um palmo. Ó pra aqui. Isso aqui esconde ela. De tão rasa que ela é. Aqui, ó. Ela é rasinha. E aí... Fica esse tomandante de prato aqui. Parece que tem muito prato sujo. Mas não tem muito prato sujo. Entendeu? Não tem. Quando eu lavar aqui, vocês vão ver que não tem. E aí, é muito engraçado isso. Mas agora, gente, eu vou fazer o quê? Vou pegar o tripé. Gata, gente. Ela tá enorme. Olha isso. É, vou pegar o tripé, gente. Porque eu tenho que organizar. Aqui é uma parte de baixo da... Que foi? Ai! Vou pegar um, já ia cair no outro. Vou pegar, gente. Organizar aquela parte de baixo aqui. Né? Dos coisas. Sobre essa situação do armário, gente. Perdi 3.500 reais. Sim, perdi. Perdi 3.500 reais. Porque até hoje eu não tive os 2.000 pra dar. Já... Isso foi em fevereiro. A gente já tá em julho. Conte aí quantos meses tem julho. Aí conta... Março, abril, maio, junho, julho. Cinco meses já. Vocês acham mesmo que o restante do meu armário, que ele falou que estaria lá, ainda está lá? Eu duvido. Eu duvido e eu dou. Entendeu? E aí acabei perdendo meus 3.500, perdi uma gaveta e tô sem a porta. E essa é a realidade, gente. E também deixa eu fazer uma atualização aqui pra mostrar pra vocês como realmente tá o meu armário. Né? Porque eu tenho certeza que vocês têm curiosidade pra ver, né? Como é que tá a qualidade do meu armário depois de toda aquela confusão. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Meu armário, ele tá assim, ó. Tá vendo? Aqui só uso essa gaveta. As outras também, graças a Deus, eu tô usando. Ó. Mas aqui já tá pegando, percebeu? Ó. Aqui, ó. Aí, gente, a pior parte é essa aqui, ó. Que esse negócio já tá soltando. Aqui, ó. Tá soltando, tá todo enferrujado. Olha isso. Ó. Isso aqui é ferrujo. Ó lá. O negócio com 5 meses de colocado, gente. Tá todo enferrujado, olha isso. Todo enferrujado e... Esse coisinha aqui do lado, tá vendo que vocês conseguem ver? Tá soltando. A porta. Tá emperrando. Entendeu? Vamos ver. Aqui. Ah, gente, graças a Deus, a dispensa tá cheia, né? Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. É... Foi o que, meu Deus do céu? Deixa eu ver. Ah, lembrei. Com o dinheiro de um cartão, gente. Eu já ia perguntar como é que eu comprei essas coisas. Que é toda coisa na minha mente, gente. Aqui, ó. Feijão. 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 Graças a Deus, 2 quilos e meio de feijão aí. Fubá de cuscuz. Aqui tem esse aberto. Tem mais um aqui. Tem mais dois aqui. Tem um quilo de açúcar. Mais fubá de cuscuz. Farinha de trigo, que é raro se achar aqui, mas tem. Dois pacotes de macarrão. Dois pacotes de molde de tomate. E essas coisinhas aqui, gente. A gente deram... Foi... O que, meu Deus? 70 e pouco reais. Tá bom? 70 e pouco reais essas coisinhas aqui, ó. Ainda tinha uns biscoitos aqui também que a gente tinha comprado. E... Amendoim dourado. Só que... A gente já comeu, né? Então, não tem mais. A gente já comeu. Preciso limpar o fogão. Mas aí, como eu tava falando, gente. A atualização do meu armário é essa. Aqui tá soltando. Tá vendo? Eu puxei aqui, ó. Já desceu o negócio. Aí. Ó. Eu só coisei ali. O negócio já tava descendo. Ó. Aqui, ó. Ele desceu. É bom? Ah, sim, gente. Queimei minha peneira. E aqui tá assim, gente. Ó. Aqui tá assim. Aqui descascando. A lateral, pelo menos, ainda tá nova. Né? Esse daqui também. Esse daqui, gente. É como eu disse a vocês, né? Foi o melhor armário que ele entregou. Foi esse daqui da área de serviço. É o único que tá assim. Entendeu? E o melhor chutado foi esse aí. Esse daqui, ó. É o único. Tá bom? Mas é isso. O aéreo, gente. É a espera de um milagre. Né? Porque ele falou que só vai entregar quando eu der os restantes do dois mil. Eu acho correto. Até porque também eu já me livro de problema. Mas quando que eu vou dar esses dois mil, só Deus sabe. Voltando a conversar com vocês. Quando que eu vou dar esses dois mil, só Deus sabe. E só Deus sabe se ele ainda tá com o restante do meu armário lá mesmo ou não, né? Porque daqui a pouco ele pode ter vendido, como era só o aéreo, né? E uma gaveta. Ele pode muito bem ter vendido o armário pra não ficar lá parado. E aí me dá um signal de alguns dias pra trazer, né? Outro armário. Mas essa é a questão que eu não sei. Né? Até hoje, gente. Eu me pergunto. Será mesmo? Se eu tivesse, e se eu tivesse os dois mil, eu ainda vou falar com ele pra ele vir ajeitar esses daqui. Entendeu? Pela qualidade, o má atendimento. E também a... Qual o nome do céu? Eu agir de má fé. Só porque viu que a pessoa já tinha dois mil na mão ficar com a ganância do dinheiro. E querer fazer de qualquer jeito. Será mesmo que eu iria ligar? Eu acho que não, gente. Eu acho que eu pegaria esses dois mil, entendeu? E falaria com alguma outra empresa pra fazer o orçamento do aéreo com a outra empresa. E aproveitar e ajeitar a porta e fazer uma gaveta pra esse daqui. Eu acho que eu faria isso. Tá bom? Eu acho que eu não ligaria pra ele pra vir coisa não. A não ser se fosse assim, vamos dizer. O acontecido foi em fevereiro. Se em março eu tivesse os dois mil, eu até poderia fazer isso. Tá bom? Mas depois de cinco meses eu acho que eu não faria não. Tá bom? Eu acho que eu ainda causaria outra empresa. E não vou mentir pra você não, gente. Quando? Futuramente, daqui a uns três, quatro anos. Ou antes, né? Se eu tiver condições, eu vou mudar esses armários todos. Vou tirar o da empresa dele. E vou fazer com a outra empresa. Até porque eu já vi que essa pia, gente, é de péssima qualidade. Tá bom? Essa pia da MRV. Mesmo eu pagando, ela também é de uma péssima qualidade. Então eu acho também que eu trocaria ela. Porque me dá estresse, gente. Essas coisas me estressam.